Beleza galera, seja bem vindo a mais um vídeo da MWA, Serviços Elétricos e Climatização. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e se você gostar desse vídeo, deixe seu like. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta. Quando você sai do trabalho, você tem certeza que a sua família está segura? Você tem certeza que ninguém da sua casa corre o risco de receber um choque elétrico? Você já percebeu fazendo essa pergunta? Mas calma, relaxa. Eu quero te apresentar hoje um cara que pode fazer isso por você. DR, ele tem a função de medir o valor de corrente que entra e o valor de corrente que sai. No seu interior existe um toroide, um transformador de corrente e ele faz essa função. Quando ele percebe que existe uma fuga de corrente, ele desarma o circuito protegendo toda a sua família. E relaxa, calma. Eu vou te ensinar como é que instala ele. Vou tirar todas as suas dúvidas. A aplicação básica aqui desse circuito elétrico de 1DR. Como é que ele funciona? Certo? Então vamos lá. Nós temos aqui o número 1 na entrada e o número 2 na saída. Essa nomenclatura nos fala que a alimentação é para ser por cima e na saída aqui para o 2, do 1 para o 2. E aqui o neutro está entrando por cima e na saída do neutro. E monitorando a fase e o neutro, nós temos um transformador. Esse transformador é um toroide. A fase e o neutro estão passando por dentro dele. Ele faz a medição do valor de corrente que entra e mede o valor de corrente que sai. Se ele perceber uma diferença, ele dá o comando aqui nessa chavezinha e abre dessa forma que está aqui. Abre os contatos aqui, certo? Normalmente eles são abertos. Quando você energiza ele, ele fecha, ele fica fechado. Então eles são normalmente abertos. Quando você energiza o DR, aí ele fecha aqui os contatos aqui e fica fazendo a leitura. Essa simbologia aqui desse Tzinho aqui, com a chavezinha aqui, o contato aberto, aqui é a simbologia do T, que é o T de teste. Ele vai desarmar, mas isso só vai acontecer quando ele estiver energizado. O tempo aqui, né? De 0.1 segundos, para ele poder desarmar, protegendo o circuito que ele foi instalado. No caso, o circuito de tomadas. Então a proteção dele é de 30 mA. Então beleza pessoal, vamos lá para a ligação na prática agora do dispositivo DR. Eu tenho já uma preparação aqui, certo? Da fase, entrando aqui na fase, entrando aqui na parte de cima, aliás, do disjuntor, certo? Então ele está entrando aqui na parte de cima, e aí na saída dele, certo? Eu vou ligar aqui, pode ser por aqui, ou pode ser por aqui, como você preferir. Eu tenho que entrar aqui, ligar na entrada do DR, certo? Esse aqui é a fase. É o número 1 que a gente falou aqui na nomenclatura, ok? Esse aqui é o do neutro. Bacana, está ligado, está conectado. Está firme, agora vamos ligar o neutro. Preciso pegar o neutro da minha alimentação geral, ok? Eu pego o neutro do geral. E aí o neutro, ele já vem já do geral, ele já vem aqui direto, né? Ele já vem aqui no... Na entrada aqui do meu DR, aqui de novo. Ele entra aqui na bordeira, ok? Entrou aqui na bordeira, certo? Beleza. Aqui o meu geral, está protegendo agora ele. Por norma, pela norma 5410, por norma, ela informa que é necessário, antes da instalação do DR, instalar um disjuntor. Porque o disjuntor protege contra curto-circuito e sobrecargo ou sobrecorrente. E o DR só tem a proteção contra a fuga de corrente. Então, ele precisa vir primeiro, né? Anteceder o DR, beleza? Então, na saída dele, nós vamos alimentar o nosso... Nosso circuito de tomadas, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Essa fase aqui, certo? A saída dele aqui, ó. Fazer o desenho aqui. Beleza. Cortar aqui. Aí, a fase dele, eu vou mandar já para o meu circuito de tomadas. Beleza? Meu circuito de tomadas. Nessa configuração aqui, ele só tem ele como se ele fosse geral, né? Mas o ideal é a gente ligar ele separado. E aí, na saída do neutro, eu vou ligar ele no embarramento, né? Então, eu posso ligar, né? Outras coisas se eu quiser, né? Só para ficar mais fácil aqui o entendimento, beleza? Então, eu vou ligar ele aqui, ó. Na saída do neutro, vou ligar aqui no barramento. Barramento aqui, tridinho. Show de bola esse barramento aqui. Muito legal essa ideia. Show de bola. Tá aqui. Aí, eu vou pegar o meu neutro da saída do barramento, né? E venho para cá, ó. Já para a tomada. Para a gente não perder o raciocínio. Vou pegar daqui da tomada. Vou pegar aqui em cima para ficar melhor. Bacana? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Já do barramento. E aí, já está na tomada. Beleza? Você pode usar o... Conector depois para ficar mais fácil. Aí, você usa o conector. Bacana? Aí, o terra dessa alimentação que vai para a minha tomada. Vou pegar aqui do barramento de terra. Certo? Vou mandar aqui para o meu circuito de tomadas. Certo. Bacana? Então, aqui no meu circuito de tomadas, já tem o terra, o neutro e o fase vindo direto do DR. Bacana? Então, é isso aí. Então, aqui, algumas pessoas me perguntaram, pode ligar lâmpada no circuito de DR? A gente pode... A gente pode usar, né? A gente pode instalar um DR para proteger lâmpada. Né? Vamos fazer o teste? Vamos ver se dá para fazer o teste aqui. Vamos fazer o teste. Vou cortar um pouquinho mais aqui. E aí, esse meu neutro, ó. O meu neutro que está indo para a lâmpada. O interessante é você pegar ele também do circuito onde o DR está protegendo. O circuito deve estar protegendo. Então, beleza. Vamos continuar aqui, né? Já fez a instalação do plafond. Coloquei a lâmpada e já instalei a tomada para não ficar muito demorado, né? Já tenho vídeo já mostrando como é que faz a instalação de tomada, né? E a instalação da lâmpada aqui. Aqui a gente já não vai usar um interruptor, ok? Já vai ser direto quando eu ligar aqui. Já vai estar sendo alimentado tanto o meu circuito de tomada. E para a gente tirar dúvida, é o circuito de lâmpada. Na hora que eu ligar aqui, ó. Já energizei, ok? E agora eu vou ligar o DR. Bacana? Então, a lâmpada acendeu normal. Então, não tem nenhum problema você alimentar o circuito de lâmpadas pelo DR. Beleza? Vai ficar protegido, vai funcionar, vai ficar tudo bacana. Agora, vamos testar se a nossa tomada está funcionando. Então, tem aqui uma... Beleza? Bacana. Então, essa aqui, pessoal, é a ligação do DR, né? Diferencial residual. É um dispositivo que protege contra a fuga de corrente. Então, esse aqui é um monopolar, né? E protege só uma fase. Mas se ele for bipolar, vai proteger duas fases. Se for tetra, vai proteger três fases. E o importante é isso. Se você conhecer agora como é que ele funciona, né? Por ele, só vai passar neutro e fase, certo? Por ele, não passa terra. O terra vai direto para o barramento. E o terra tem outro dispositivo, né? De proteção que eu já... Já tenho um vídeo também ensinando aí. Então, por ele, só vai passar neutro e fase, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece. Dá um joinha aí para o Faculdade no canal. Um grande abraço e fica com Deus!